Esta maravilha no Algarve, oh! Grande Algarve! Tchau, 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 tchau! Itaíl! Oh, o gajo estava a nadar lá o pé da Goia? Ya, pela visão. Caralho, vês lá uma cabeça? Acho que é isto gajo está a nadar. É bacana, vai no senhato, mas não se pode vir a nadar nesta. Barriga, aqui metes tudo. É que você me mata assim. Nesta aí, abraço leite. Mais bala. Vê lá se isto está a piscar vermelho João. Vê se aqui a câmara está a piscar vermelho. Esta aqui. É caralho. Não, não já se vê se passa ali nos perto vai de nadar. Já, já. Vê lá se está a piscar vermelho. Vê lá se está a piscar vermelho. É só acelerar, não é? O verde é para poder trabalhar e o vermelho é para parar. E nas curvas é a fundo que é a vela. É já isso. Vê lá se está a piscar vermelho. 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 Vamos lá sempre. Vamosaltung mesmo. Vamos lá. 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 Estão! Você está na pista? Você está na pista? Vamos lá! Não te agarres não, é só a larga Já está, dia da vacalho Ô João-Pierre Bora João, dá um mortal para trás Joga-te a peixe Joga-te a peixe